Deixe-me passar. Não, não! O problema com você é que não aceita conselhos, Tomé. Parece que os atrativos de Hong Kong foram irresistíveis. Mande a garota e o motorista irem embora e levarem o carro. Ele é muito bom, não é, Redwoods? Seu nome é Taipá. Ele acha as armas onzenas e delicadas. Aplausos. 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 Aplausos.